Oi, tudo bom com vocês? Hoje eu vim, finalmente, depois de muito tempo, fazer um Bookshop Tour. Em 2014 eu fiz, acho que quase metade do ano, ou pelo final do ano, não sei, um começo de Bookshop Tour, porque eu acabei tendo problema com a gravação duas vezes. Aí daí depois eu fui me enrolando, fui ficando com raiva, aí eu me irritei, e aí eu vim não fazendo mais o Bookshop Tour. Dessa vez eu já gravei tudo com antecedência, editei todos os vídeos antes de postar. Então, vai ter Bookshop Tour até o final. Eu já fiz em três partes, uma parte pra cada estante que eu tenho. E vão ser postadas essas três partes em três dias seguidos, provavelmente no mesmo horário, vou ter que ver na hora que eu vou passar pro YouTube. A estante de hoje não é essa daqui de trás, é uma que eu tenho que fica muito alta, assim, no teto. Então, se eu fosse gravar na frente dela, eu ia ter que subir na minha câmera, o que com certeza não daria muito certo, porque eu sou uma pessoa levemente desastrada, então ia acabar comigo com a câmera no chão. Dessa três partes, essa foi a que ficou pior, porque, como eu disse, é no teto, e eu não tinha onde apoiar outro pé, então eu tive que usar isso. Eu acredito que o nome disso seja monopé. Pelo menos foi como meu pai disse. Só que também não tinha espaço nem pra apoiar isso direito, então eu acabei tendo que ficar muito perto dos livros, e também tive que segurar muito, daí ficou assim muito balançando e tal, e a gravação não ficou tão boa. Infelizmente, a maior parte da primeira parte do Bookshop Tour ficou assim, teve uma parte que eu consegui apoiar outro pé, porque era a parte mais baixa. Mas eu acredito que desde bem tranquilo, assim, não ficou tão ruim, não ficou tão tremido, então tá de boas. Mas o parte 2 e o parte 3 foram inteiramente feitos com o tripé, então não tá tremido nem nada assim, então é mais tranquilo. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês, vamos logo pra esse Bookshop Tour, que já é ruim demais. Essa é a minha primeira estante que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar ela na primeira parte do Bookshop Tour. Vocês podem ver que lá em cima, na primeira pechuleira, tem um espaço bem grande, ali na parte onde tá feio, que são os últimos 4 livros. Isso é porque tá faltando o meu volume único, Just Cronica de Narnia, que ocupa bastante espaço. E é isso que eu vou mostrar pra vocês esses livros agora. O primeiro livro da assistente é A Quinta Onda, do Rick S. Eu já fiz resenha desse livro, eu vou deixar o link lá embaixo, mas eu gostei bastante, é uma distopia, assim, com alienígenas. Aqui tem toda a minha coleção da série Academia de Vampiros, eu tenho 6 livros, mas eu só li até o quinto. O primeiro é O Beijo das Sombras, o segundo é Aura Negra, o terceiro é Tocada Pelas Sombras, o quarto é Promessa de Sangue, o quinto é Laços de Espírito, e o sexto é O Último Sacrifício. Eu gosto bastante da série, eu não sei porque que eu nunca terminei. Academia Knightley, eu só tenho o primeiro, é uma trilogia, mas eu gostei bastante do livro. Água para Elefantes, da série Gruen, é um romancezinho bem bonitinho, eu gosto bastante, mais do que do filme. Amanhã você vai entender, da Rebecca Steele. Esse livro é muito, muito, muito foda, só que ele é muito confuso também. Amante de Sombril, é o primeiro livro da série Irmandade da Daga Negra, é um livro de vampiros, eu gostei bastante, só que a série é infinita e eu não comprei nenhum outro ainda. A Me Que A Seu, da Emily Eiffen, eu recebi de cortesia do Novo Conceito, e eu amei esse livro, é um romance muito bom. Ana Taya, do Édico Veríssimo, é um livro vestibular e eu gostei bem mais do que eu esperava, é um romance meio estranho, mas é legal. Eu tenho dois livros da série da Stephanie Perkins, que são A New Veja Francês, e Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Os dois livros são independentes, e eu gostei muito dos dois, eles são romances muito fofinhos, recomendo pra todo mundo. A Inescavada, a Orin Oliver, é um dos meus livros favoritos de todos os tempos, é um livro muito foda, mas não são todas as pessoas que gostam, eu gosto muito, é uma fantasia bem legal. Aldo Ewaite, do Robin Benway, esse livro é em inglês, ele já tá meio puidinho até, é bem legal, o nome pra eles eu acho que é a música que mudou a minha vida. A Valon Ray, a coroação da Mary Cavett, essa é a versão em HQ da história, eu gosto bastante do livro normal, só que ele tá numa outra estante, e eu li o HQ, só que eu não gosto muito de HQ então. Jonas é o primeiro livro da série Beautiful Dad, Dead Dead e Maguire, eu não gostei muito desse livro, ele é sobre zumbis, mas é uma coisa assim, meio romântica assim, não gostei nem um pouco. Bem mais perto da Susana e Colossante, eu recebi de cortesia do Novo Conceito, eu gostei mais do outro livro que eu li dessa autora, esse é meio sem noção, mas é um romancezinho fofinho, adolescente. O Bom Partido, da Kylie Phillips, é um dos meus romances favoritos, eu gosto muito mesmo, recomendo pra todo mundo que curte o gênero assim, mais chiquilite. A Branca de Neve, o Caçador, de milhares de autores, eu não gostei tanto desse livro, eu recebi de cortesia do Novo Conceito também. Bridget Chuterabitia, da Catherine Peter... sei lá. Esse livro é em inglês também, eu gostei bastante do livro, é muito fofo, chorei horrores. Eu sempre recomendo ele pra quem tá começando a ler em inglês, porque ele é bem facinho. Calafrio, é o primeiro livro da série Os Lobos de Mercy Falls, eu acho que é o nome, da Maggie Stiffbater. Eu não gostei nem um pouco desse livro, é um romance sobre lobisomens assim. Capitães da Areia, de Jorge Amado, eu li pro vestibular e gostei muito desse livro. Chá do Amor, da Jennifer Dorneli, é um romance de época, é um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Eu sempre recomendo pra todo mundo que gosta de romance de época, porque é um livro muito lindo. O Clube das Chocolatras, é um chiquilite bem engraçadinho, não é um dos meus livros favoritos, mas é bem legal. Essa daqui é uma versão vira-vilha de dois livros do Sidney Sheldon, que é Conte Meus Seus Sonhos, O Céu Está Caindo. Eu só li um deles e fiquei meio traumatizada, porque é um terror psicológico e eu odeio terror. Depois tem Crepúsculo, Ló Nova, Eclipse e Amanhecer. Eu não vou mostrar as capas, porque todo mundo conhece, né? Eu li duas vezes a série, eu gostava muito na época que lançou. Depois tem A Breve Segunda Vida de Brie Turner, que é tipo um spin-off da série Crepúsculo. Eu também tenho Twilight, a versão em inglês, que a minha tia comprou pra mim, na época que eu gostava bastante da série. O primeiro volume da série tem Elogia do Círculo, que é por Jimmy Morrigan, eu não sei falar o nome desse livro. Da Nara Roberts, é um livro de vampiros, mas eu não gostei tanto. De repente acontece, esse é o outro livro da Susana Nicolassetti, que eu recebi de cortesia da Novo Conceito. Eu gostei mais desse do que do outro, esse daqui é bem fofinho. É um romancezinho adolescente bem legalzinho. Esse é o primeiro volume da série Desaparecidos, da Margaret Patterson. Eu recebi esse livro de cortesia da editora Fundamento. Esse livro é muito legal, eu também fiz resenha, eu vou deixar o link lá embaixo. Desejo a Meia Noite, é o primeiro livro da série Os Headways. É um romance de época, mas eu não gostei tanto, ele tem um pouco de fantasia, essa questão é parte da fantasia meio sem noção. Detetive de Florianópolis, foi um livro que eu tive que leir pro vestibular também. Ele é um livro de crônicas, assim, e é um livro muito engraçado, é muito, muito, muito engraçado. Eu tenho os dois primeiros livros da trilogia Destino, é Destino. O segundo é Travessia. Eu gostei muito mais do primeiro, por isso que eu ainda não comprei o terceiro. Essa é uma série de estupida, tem bastante romance, tá bem legalzinha. Eu tenho cinco primeiros volumes da série Desentores em Série. O primeiro é Mal Começo, o segundo é A Sala dos Reptains, o terceiro é O Lago das Sanguessugas, o quarto é Serraria Baixo Estral, e o quinto é Inferno no Colégio Interno. Eu gostava muito quando eu era menor, só que daí a série acabou ficando toda a mesma coisa, então eu não acabei enjoando. 16 Luas é o primeiro livro da série Beautiful Creatures. Eu não gostei muito desse livro, por isso que eu não comprei o resto. Ele é um livro de magia, mas eu achei bem infantil. Depois eu tenho a série, O Diário da Princesa. Eu tenho até o décimo volume, eu acho, porque tem coisa faltando aqui. O primeiro é O Diário da Princesa, o segundo é Sobre os Refletores, A Princesa Espera, A Princesa de Rosa e Choque, A Princesa em Treinamento, A Princesa no Limite, Princesa Mia, e Princesa para Sempre. Eu tenho quase todos os livros, mas eu não li até o último, porque ele lançou muito tempo depois de eu estar lendo, assim. E daí eu acabei meio que perdendo a vontade de ler, mas eu gostava muito mesmo dessa série quando eu estava lendo. Depois tem Lições de Princesa e O Presente da Princesa, que são dois livros separados da série O Diário da Princesa. O Diário de Débora, da Liliane Prata. Esse é o primeiro livro de uma duologia, tem O Diário de Débora 2 também, que não está aqui na assistente. Eu gostava muito desse livro, quando eu era menor, era um dos meus livros favoritos. Os três primeiros volumes da série O Diário do Vampiro, da L.J. Smith. O primeiro é O Despertar, O Confronto e Reunião Sombria. Eu li, eu acho que os dois primeiros, e não gostei muito, mas eu já tinha comprado o terceiro. O Diário de Memória, do Louise Laurie. Esse é o primeiro livro de uma série, que eu não faço ideia de quantos livros tem. E o livro é muito foda mesmo, é uma distopia. Dom Casmorro, do Machado de Assis. Não é o meu livro favorito dele, mas eu gostei assim, mais ou menos. Ela foi até o fim, da Maggie Cabot. É um dos livros adultos, da Maggie Cabot. Eu gosto bastante desse livro, mas não é um dos meus favoritos. Ela só pensa em engenheiro. É um romancezinho adolescente, muito bonitinho. Eleanor in Park. É um livro assim, bem lindo. É um romance bem emocionante, mas eu não gostei tanto do livro, quanto eu esperava. Ele cheia da Hilary Duff. É um romance sobre amor em vidas passadas e tal. É bem bonitinho, até que eu gostei do livro. Escola de Espiãs, da Ali Carter. Esse é o primeiro livro de uma série muito grande, mas eu gostei bastante. É um livro de espiãs, obviamente. Eu só não comprei o resto, porque é muito grande mesmo, daí eu fico meio que com preguiça. A Escolha, do Nicholas Sparks. É um dos meus livros favoritos dele. Ele é um romance com todos os outros, bem emocionante com todos os outros. Essa é uma história de amor. Esse livro é muito lindo, é muito emocionante. Ele retrata bastante, assim, a realidade, mas também é muito triste. Mas eu gostei bastante. E os últimos livros dessa prateleira são da coleção Feios, que é uma trilogia, que é Feios, Perfeitos e Especiais. E tem um spin-off, que é Extras. Feios é o primeiro. Perfeitos, Especiais e Extras. Essa série é uma das primeiras distopias que eu li, e é muito boa mesmo. Essa segunda prateleira começa com A Fera, do Alex Flynn. Ele conta a história da Bela e a Fera nos dias de hoje, mas eu não gostei tanto, assim, do livro. A Filha da Minha Mãe e Eu não é exatamente o meu estilo de livro, então eu não gostei muito. Formaturas Infernais é um livro de contos que mistura formaturas com um pouco de terror, assim. Tem várias autoras famosas, algumas que eu gosto. Eu gostei mais ou menos do livro, nada demais. Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Eu li esse livro pro vestibular e ele é simplesmente sensacional. A Garota da Capa Vermelha é uma história, assim, meio alternativa, vamos dizer, pra Chapeuzinho Vermelho. Eu não gostei muito do livro. A Garota Replay do Zé M. Luciano é um livro de uma autora nacional. Ele é um romancezinho adolescente, eu gostei mais ou menos. O Garota da Casa do Lado da Meg Cabot foi o primeiro livro que eu li. Ele faz parte de uma teologia que vai ser mostrada no Bookshop Tour 2 e eu simplesmente amei esse livro, ele é sensacional. A minha coleção de Gossip Girl não estão todos os livros aqui porque alguns estão na estante que vai aparecer no Bookshop Tour 2. O primeiro é Gossip Girl As Delícias da Fofoca. O segundo é Gossip Girl Você Sabe Que Me Ama. O quarto é Gossip Girl Eu Mereço. O quinto é Gossip Girl Do Jeito Que Eu Gosto. O sexto é Gossip Girl É Você Que Eu Quero. O sétimo é Gossip Girl Ninguém Faz Melhor. O oitavo é Gossip Girl Nunca Mais. O nono é Gossip Girl Vai Sonhando. E Gossip Girl O Início Só Podia Ser Você. Eu não sei até que número vai a série porque eu parei de ler lá pela metade eu gostava muito no começo mas eu achei que começou a ficar muito da mesma coisa e acabei enjoando. Eu tenho também o comecinho da coleção O Mochileiro das Galáxias do Douglas Adams O primeiro é o Guia do Mochileiro das Galáxias O segundo é o Restaurante No Fim do Universo Se eu não me engano a série tem cinco livros eu já li esses dois e eu simplesmente amei é uma das minhas séries favoritas eu não sei até hoje porque que eu não tenho o resto Hannah Montana e Eu é uma autobiografia da Miley Cyrus que ela escreveu há muito tempo e era da época que eu gostava dela então eu comprei Depois eu tenho a minha coleção em inglês de Harry Potter que eu ganhei da minha tia Harry Potter and the Philosopher's Stone O segundo é Harry Potter and the Chamber of Secrets O terceiro é Harry Potter and the Prisoner of Azkaban O quarto é Harry Potter and the Goldblood of Fire O quinto é Harry Potter and the Order of the Phoenix O sexto é Harry Potter and the Half-Blood Prince O sítimo e último é Harry Potter and the Deathly Hallows Esses livros são em inglês da Inglaterra eles tem uma capa muito linda são paperback mas eu acabei no calendo e por último dessa prateleira tem a minha coleção normal em português de Harry Potter que eu não vou mostrar pra vocês porque todo mundo conhece as capas A terceira e última prateleira começa com os dois últimos livros de Harry Potter que começou na prateleira de cima depois vem Hate Lich da Jennifer Brown que se eu não me engano em português foi traduzido como A Lista Negra esse livro é muito muito bom mesmo depois tem Helena do Machado de Assis esse é o meu livro favorito dos livros que eu li dele é um romance bem legal eu tive que ler para vestibular mas eu gostei bastante O Momento de Sorte de Nicholas Sparks é um romance como todos os outros romances dele mas é um dos meus favoritos A Hospedeira da Stephanie Meyer ela é a mesma autora de Harry Potter mas esse livro não tem nada a ver fala sobre uma invasão alienígena e é um livro bem legal a série House of Night da PC da Christian Cast eu não sei quantos volumes tem hoje mas eu tenho até o sétimo o primeiro é Marcada o segundo é Traída o terceiro é Escolhida o quarto é Indomada o quinto é Caçada o sexto é Tentada e o sétimo e o último que eu tenho é Queimada eu também tenho Imortal que é outra coletânea de contos eu fui realizado pela PCCast que é a autora dessa série que eu acabei de mostrar e tem outros vários autores legais também também não gostei muito desses contos eu tenho os três primeiros livros da série Os Instrumentos Mortais da Cassandra Keller o primeiro é A Cidade dos Ossos o segundo é A Cidade das Cinzas e o terceiro é A Cidade de Vidro apesar de o terceiro ainda estar embalado eu já li os três mas eu não pretendo terminar a série que vai até o sexto livro eu tenho os cinco primeiros livros da série It Girl da Cecília Gonziaxer que também é a mesma autora de Gossip Girl o primeiro livro é A Garota Problema o segundo é Uma Garota Entre Nós o terceiro é A Garota Sem Limite o quarto é A Garota Inesquecível e o quinto e último que eu tenho é A Garota de Sorte eu gostava bem mais dessas séries aqui de Gossip Girl eu não sei se tem mais livros ou não porque demorou muito pra lançar e eu acabei me desmotivando um pouco Jack O Estrebuchador é a versão brasileira de Jeff Stripador esse livro é do irmão de uma amiga da mãe por isso que eu tenho Jogador Número 1 do Ernest Cline é uma distopia também é só um livro e é uma das melhores distopias que eu já li eu recomendo esse livro pra todo mundo é muito bom mesmo eu tenho também o box de Jogos Horázes eu não vou mostrar pra vocês os livros por dentro porque todo mundo conhece as capas mas o box em si ele tem o símbolo do Toro de um lado atrás também do outro é bem sim os últimos livros dessa estante que como vocês podem ver aqui tem um aparador de livros que é bem dificinho de tirar é um ímã com uma mão e na parte de dentro tem essa parte aqui Julieta da Annie Porcher eu recebi esse livro de parceria da editora Kiel quando eu tinha parceria com a editora e eu gostei muito desse livro ele tem a ver com a história de Romeo e Julieta e tal e é muito legal L.A. Candy da Lauren Conrad esse é o primeiro livro de uma trilogia eu gostei do livro mas eu não sei se pretendo ler o resto o livro tem a foto da autora muito bonita essa foto La Grande Elite da Ellie Carter esse livro é muito muito legal mesmo ele tem uns mapas maravilhosos por dentro mas infelizmente ele faz parte de uma trilogia que não fez muito sucesso e por isso a editora decidiu não continuar lançando no Brasil mas eu gostei tanto desse livro que eu realmente pretendo comprar os livros em inglês e por fim o começo da série do legado de Lauren eu tenho Eu Sou o Número 4 que é o primeiro volume O Poder dos Seis que é o segundo volume e a Ascensão dos 9 que é o terceiro e último volume que eu tenho essa é uma série adolescente de alienígenas e eu gosto muito muito mesmo tem bastante ação e recomendo pra todo mundo então é isso gente essa foi a primeira parte do Bookshop Tour as próximas partes vão ser melhores que não vai ter essa primeira toda e se tudo der certo vão sair nos próximos dois dias do mesmo horário ou pelo menos nos próximos dois dias se você gostou clica em gostei porque ajuda bastante a divulgação e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva porque tem vários outros vídeos legais tem tag, resenha e várias outras coisas diferentes que eu acho que vocês vão gostar aqui do lado tem dois vídeos que vocês podem clicar pra assistir os links pras minhas redes sociais como sempre estão ali embaixo se vocês abrirem ali pra ver e tem uma novidade que eu tenho um Instagram e eu vou tentar manter aquilo atualizado porque eu sou uma pessoa meio relapsa assim então vocês podem seguir ali que eu vou tentar deixar algumas fotos bem legais de vez em quando talvez e é isso muito obrigada por terem assistido até amanhã tchau tchau